Os cientistas já sabem que as grávidas formam um grupo de risco para a Covid-19. A gravidez pode aumentar as chances da mulher apresentar um quadro grave da doença e até morrer ou perder o bebê. Uma pesquisa patrocinada pela Organização Mundial de Saúde vai monitorar o impacto do coronavírus nas grávidas brasileiras e de mais seis países. O estudo da Organização Mundial da Saúde será liderado no Brasil pela Unicamp. Pelo menos outros seis países vão participar. Argentina, Chile, Índia, Bangladesh, Irã e Quênia. Entre os dados coletados na primeira fase, chama a atenção que apenas metade das gestantes com sintomas da doença são testadas nas maternidades. Segundo a coordenadora da pesquisa, o ideal seria testar todas as mulheres que internam para o parto. A gente ainda sabe muito pouco sobre o impacto da doença na gestação e é importante que a gente consiga acompanhar as gestantes e testá-las para entender quais foram expostas ao vírus ou não e, diante disso, comparar os resultados, tanto de parto quanto do pós-parto e do bebê. A OMS investiu até agora 220 mil dólares, o equivalente a cerca de 1 milhão e 200 mil reais, para realizar os testes e equipar os laboratórios de dez maternidades públicas e privadas espalhadas pelo Brasil. Mais de 1.600 gestantes serão testadas em três momentos, no início do pré-natal, no terceiro trimestre da gravidez e no parto. A Sibeli deu à luz à Eva em outubro do ano passado e em nenhum momento da gravidez recebeu a recomendação de realizar o teste da Covid-19. Eu até falei para o meu marido, eu falei assim, ah, mas acho que eles vão fazer com a gente o teste, né, porque a gente vai ficar lá no hospital e tal, até para ver depois, né, quando ela nascer. Em nenhum momento eles conversaram, perguntaram se eu tive algum sintoma, se eu achei que eu poderia, se eu achava que eu poderia estar contaminada. Já é consenso entre os médicos que as gestantes fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Isto é, a gestação aumenta as chances da mulher desenvolver sintomas graves e precisar de um leito de UTI ou de respiração mecânica, especialmente no último trimestre de gravidez. O risco de partos prematuros ou indicação de cesárea também aumenta. Identificar as gestantes infectadas permite que haja acompanhamento tanto da mãe quanto do bebê e ainda protege a equipe médica, que fica muito exposta ao vírus no momento do parto. As gestantes ainda não foram incluídas nos testes clínicos da vacina contra a Covid-19, mas alguns estudos já mostram sinais otimistas. Há também outras notícias boas para as futuras mamães. O risco de transmissão para o bebê é baixo, pode ocorrer, mas quando ocorre o bebê costuma ter doença assintomática ou leve. A amamentação é segura e deve ser mantida, mesmo nos casos positivos. E a maior parte dos casos são leves. No entanto, é muito importante que todas as gestantes saibam que esse grupo é um grupo de risco. Então, que realmente sigam todas as orientações e os protocolos de segurança e que procurem o serviço de saúde se sintoma, mesmo que leve.